Papai, eu vou ficar gorda igual a mamãe? Após ouvir essas duras palavras saindo da boca da nossa filha Sofia de 11 anos, minha esposa desabou no sofá com lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Tínhamos tentado de tudo, exercícios em jejum, corridas, academias, dietas que só tinham aveia, frango e salada, cortamos carboidratos depois das 18, eliminamos o açúcar e a gordura e tomamos água com limão após acordar, nada adiantou. O peso na balança nunca diminuía. Ela ficou com o coração partido. Sua vida era governada por uma barriga mole e saliente. O pior de tudo foi quando ela olhou para mim e disse eu gostaria de desaparecer, mas isso me deixou completamente impotente. Minha esposa sofreu todos esses anos e pelo quê? Por nada? Esse foi o momento mais doloroso do nosso casamento. Mas, ó, eu sou grato por isso, porque esse momento, o humilhante das nossas vidas, nos levou a conhecer o Dr. John, que nos revelou um ritual matinal de três minutos mantido em segredo por uma tribo no Vietnã ou um grupo de pessoas que não faz ideia do que significa obesidade. Esse segredo é tão poderoso que em poucas semanas fez Jéssica Rodrigues, uma paulista de 44 anos, mãe de duas lindas meninas, dissolver do nada 23 quilos de gordura do seu bumbum, dos seus quadris, dos braços e do rosto. E saiu disso para isso. Sua família e seus amigos ficaram admirados com seu corpo tonificado e pernas sem celulites e imploravam para saber qual era o seu segredo. Mas é um setor também complexo, também, o setor de farmácia. Mas os que eu realmente não gosto é supermercado e aviação. Agora, bancões. Vicente, você gosta dos bancos, os bancos que sempre foram bons pagadores de dividendos, tiveram que recuar um pouco devido à crise dos últimos anos. E qual é a ação preferida do Vicente no setor bancões? Bancões é uma coisa engraçada, né? Muita gente falou que os bancões iam subir, né? Com essa revoada das fintechs que teve em 2020, 2019. Ah, agora o negócio é fintech, o que? Banco digital. Mas, cara, os bancões são bancões, né? Eu falo, eles têm um poder de manobra. Eu falo assim, mas quando a pessoa fala que as fintechs vão dominar, eu falo, vou dominar o quê, cara? Se colocar um pouco de taxa ali, o pessoal já fica meio brelado, né? Exato, mas a gente está falando de Itaú, a gente está falando de Bradesco, a gente está falando de famílias que têm poder. Que têm muito dinheiro, né? É um banco tradicional. Não é só dinheiro, é dinheiro e poder. O cara estala o dedo ali, ele liga para o ministro, liga para o presidente, fala com o Biden. É nesse nível de acesso. Os caras têm um poder aí, e eles são sócios de empresas também, né? Direto e indiretamente. Você tem lá os fundos que são donos. Você pega, por exemplo, lá no Estados Unidos, você pega um BlackRock, né? Que é um super fundo de investimento. Você vê lá, as empresas todas têm... JP Morgan, todas as empresas grandes, tem lá 10%, 15% de participação desses caras. Então, assim, os caras têm um poder dentro político, institucional, empresarial, muito forte, muito forte. É um... Além do poder econômico, além de ser uma empresa enorme. Então, isso, eles têm uma massa de manobra muito forte, né? E o que eu falei, cara, os bancos vão continuar... 2018, falei isso, 2019, eles vão continuar crescendo, vão continuar pagando dividendos, e vão continuar, não vai mudar nada. E veio pandemia, eles continuaram crescendo, veio 2021, continuaram crescendo, esse ano continuaram, estão crescendo, né? Apesar dos preços estarem caindo, como tudo está caindo. A pessoa pergunta, por que o preço está caindo? O preço está caindo porque está caindo, porra. Preço não tem racionalidade, o preço é irracional, é esquizofrênico, né? E a pessoa que fica tentando analisar preço, ela está sendo, no fundo, no fundo, irracional e esquizofrênica também. Por que eu vou analisar? Mesma coisa, estou lá vendo um cara que é esquizofrênico fazendo um negócio. Por que ele está fazendo aquele negócio? Não sei por que ele está fazendo. Porque na cabeça dele, fazer aquilo ali é legal, né? Não tem como você olhar para o preço e falar por que o preço está fazendo aquilo. no curto prazo. No curto prazo. No longo prazo, o preço é um sábio senhor hindu, lá do monge chinês, sabe tudo. Ele vai sempre para o lugar certo. Então você acha que os bancos estão baratos? E qual a sua preferência, professor? Eu estava tentando pular essa pergunta. Eu estava tentando aqui dar uma... Sai pela tangente. Palavra de fuga. Mas não deu. Estou brincando em responder. É que eu falo muito. Então, dos bancos, você perguntou o quê? O preferido... Estão baratos? E qual o seu preferido no setor? Sim, estão muito baratos. Inclusive, eu falei do Banrisul, né? Como o Mundos, uma das três ações que estão muito baratas e descontadas. Mas acho que todos os bancos estão baratos. Todos, né? Os grandes bancos, né? Bradesco está ridículo. Preço Itaú está ridículo. Itaúsa está ridículo. O Banco do Brasil está ridículo o preço. Tudo é ridículo, né? Preço é ridículo. E eu, o meu preferido hoje é o Banco do Brasil. Está mais barato. Está muito barato o Banco do Brasil. Está muito barato. Está bolhando o valuation. É. E sempre vai estar um pouco mais barato, né, professor? Pelo fato do risco de ser uma estatal, né? É, mas é que está. Eu adoro esse risco de ser estatal. Porque o risco de ser estatal... Abre oportunidade. Abre oportunidade. Abre oportunidade. É, porque o meu foco é o dividendo. E entre Itaú e Bradesco? Qual que é o seu preferido? Bradesco. Bradesco. Porque o Bradesco está pagando mais dividendos e está mais descontado. Entendeu? Mas, assim, no fundo, eu não tenho aquela visão... Eu não tenho aquela visão de carteira, de portfólio de carteira. De chegar assim, banco, você tem que ter um banco. Né? Que muita gente fala isso. Também eu acho uma visão que não combina com a minha tese. A minha tese é, eu vou ter o que está barato. Se eu tiver que ter todos os bancos, eu vou ter todos os bancos. Ah, mas aí você está pulverizando a sua carteira, Vicente Guimarães. Eu falo, cara, o problema é meu, pô. Eu falo assim... Cada um cuide a sua, né? Essa questão é uma questão que eu... Né, Carol? O mundo fala, quantas ações eu tenho que ter na carteira? É, exatamente. Não sei. Depende dessa estratégia, né? E se você conhecer a empresa também, que não dá para comprar um monte e deixar lá, né? Descuidado. Ah, mas aí...